O acidente foi registrado por volta das 9 horas da manhã desta quinta-feira, no quilômetro 528 da BR-158, entre Pato Branco e Coronel Vivida. Três veículos se envolveram, gerando danos materiais de grande monta, mas sem vítimas com ferimentos. As duas aquaplanagens aconteceram praticamente no mesmo instante, com alguns segundos de diferença. A BMW X1 foi parar lá embaixo na ribanceira e o Fiat Palio rodou várias vezes na pista, parando a cerca de 100 metros do ponto de impacto com o Corolla, que desviou de uma colisão frontal por muito pouco. A BMW foi a primeira a deslizar na pista. O motorista perdeu o controle ao se deparar com grande quantidade de água, exatamente na curva. O carro foi parar na ribanceira depois de bater em uma palmeira e em uma árvore. Apesar do susto, a motorista não se feriu. O Palio, por sua vez, aquaplanou na pista logo depois e, por pouco, não colidiu frontalmente com este Corolla, placas de Curitiba que vinham no sentido contrário. O condutor do Fiat Palio, Juliano Dallapicola, falou sobre o momento do acidente. É uma água muito intensa, muito violenta, que entrou na pista ali. E quando eu dei naquela água ali, eu perdi totalmente o controle do carro. Bati na lateral de um Corolla que vinha descendo. Graças a Deus, não aconteceu nada, mas tem que tomar providência, porque já não é o primeiro acidente que ocorre nesse ponto, né? A gente vem acompanhando. Um rapaz com uma EC10 também caiu esses dias e tal. Cara, tem que fazer uma valeta, canalizar aquela água ali, fazer alguma coisa, né? Está muito legal. Obrigado.